Nosso passado é um livro aonde a saudade mora Nas páginas da poesia a gente escreve a história E a vida do poeta nós vamos cantar agora Eu peço a Deus Pai Eterno que me dê inspiração Pra me escrever agora uma toada canção Pra gente cantar a história da vida de um cidadão 21 de fevereiro de 62 do ano Lá no sítio São José começou todos os seus planos Município de Olivença no sertão Alagoão Como se fosse um martírio esse menino sofreu Era o subejo da morte mas ele sobreviveu Para contar uma história como assim aconteceu Aos cinco anos de idade ele se matriculou Lá na escola da roça onde muito ele estudou Em sete anos letivo oito diplomas ganhou Logo o menino cresceu foi mostrando seu valor Com um bonito histórico e Deus lhe abençoou Era estimado por todos honestos e trabalhador No mundo onde ele andou Desigualdade sofreu E na escola da vida Uma lição aprendeu Que o homem colhe o que planta Pois frutos ele colheu No ano de 82 Apaixonado ele estava Doze do mês de dezembro Doze do mês de dezembro Feliz da vida Casava com a princesa Dos seus sonhos A mulher que ele amava Ao lado da sua amada Uma família formou Com luta e perseverança Seu sonho realizou Sua esposa e seus filhos Foram tratados com amor Seu nome José Pereira Compositor, casa nova Pense num nome de fibra Que a sua família aprova Sua fé e sua arte Cada dia se renova Dois livros ele escreveu Sua história contou Um homenagem a os jovens Autografado deixou Mas quem lhe deu o renome Foi como compositor Escreveu Morena Bela A marca do seu sofrer Fez um homenagem fúnebre Que só dá gosto de ver Do homem que fez história Sendo artista ou sem ser Homenagem aos motoristas E a seca do sertão Tem música na internet E com boa aceitação Como tributo a Zé Rico De sua composição O poeta casa nova Um bom currículo ele tem Aquele que me conhece Sabe que é homem de bem E no cenário turístico Seu nome tá lá também Na sua filosofia Se sente um vencedor Com sua simplicidade Muitos ele conquistou Deixando um marco na história Como um poeta escritor O poeta casa nova Um grande compositor Deixando um marco na história Como um poeta escritor O poeta casa nova Um grande compositor Esse poema é escrito Pelo grande compositor casa nova Através do poeta Zé de Almeida Que lhe para a beniza no final Aquele abraço casa nova Aquele abraço casa nova